Fala aí galera, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa play, agora a gente tá se aproximando do fim do jogo O Irons deu uma tropeçada no próprio pé Isso daí é verdade Verdade Não sei se é verdade Se todas as... Irons se entrincherou no seu QG em Nova Bagdá As comunicações cessaram Todos sabiam o que se seguiria A nossa missão era voar com a 37ª durante a campanha inicial de choque De lá nos separaríamos e nos infiltraríamos na central de comando de Atlas eliminando Irons Para Cormac foi o fim de uma jornada Ele esperou 5 anos por esse dia Mudança de plano de última hora Vocês planquearão pelo leste e norte Cobrindo a equipe azul no despacho sobre o alto Sim senhor Acho que fiquei com a opção fácil Bom, o gráfico do jogo seria bom se fosse assim, cara Apesou? Como é que seria? Vamos ter apenas uma chance de pegar o desgraçado O McDonald's Eu sei Tenha cuidado Você será a nossa principal testemunha quando levarmos a raia Estou ansioso por isso Tá certo, boa sorte Bom, eu não sei se é uma solução para o mundo acabar com os Estados Unidos, né? Bom Irons é americano Ele tem uma base na Virgínia do Sul Nos Estados Unidos Aqui é Sentinel-21 aproximando-se do transporte Romeu-Vitor November a 5.000 pés É entendido Mantenha o voo baixo de lá até Nova Bagdá Câmbio desligo Voo Sentinel Dê cobertura Ataquem qualquer coisa sem o sinalizador Sentinel Três aeronaves adiante Doze horas baixo Hora de começar a esmagar cabeças Mantenha o voo baixo de lá Cuidado com os rastreadores Muito bom Agradeço a cobertura Você se preocupa Cuidado com o detrito Mítio De olho nas águas Mas a aeronave Vindo desde a cojigueira De duas horas Terruro Mítio Fique no desfilo ali Alvo do ovo Vamos usar o After Burn Mítio Fique a dois mil pés No solo ou menos Muito bom Doze horas mais Cuidado com os destroços Mítio Mítio Fique abaixado Cuida aí da guarda Mítio Mítio Abaixe-se Chegando Retresa hidroelétrica Trave naquelas zonas de conflito E acerte-as com seus mísseis Muito bom Acerte direto Cuidado com o detrito E vamos pela retaguarda Mítio De olho na retaguarda Mítio De olho na retaguarda Puta merda Esse é comigo Álvo destruído Romano Aqui é Sentinel-01 Na aproximação final Em Nova Bagdá Isso aí Caraca Olha aqui Isso aí Parceiro Bom Já chegamos aí Nova Bagdá Isso aí Vamos lá Pousamos Caraca Os FPS caindo Caraca Combiado Enviando mais dois pilotões Até aí Estamos dando a volta Para ajudar a 95ª A avançar sobre as 10 inimigos Estamos posicionados Gostei disso A avançar sobre as 10 inimigos A avançar sobre as 10 inimigos E aí E aí E aí E aí Passeiro Gostou de mim E aí 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 A gente vai funcionar os outros Pô, não tem, cara. Caraca, deu tudo errado. Como é que a gente vai detonar ele? Caraca, preciso recarregar. Achei, mano. Vem, Otário. Agora vamos pegar outro. Vamos pegar ele. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. O depósito de armas é logo adiante. O que diabos estão fazendo? É a toxina, cara. Ele conseguiu. Caralho, ele conseguiu. O que está vendo? Taxi está ferido. Preciso de evacuação médica agora. É, não. É amante de fora. Temos que recuar e tirar todos daqui. Correu. Por que não fomos afetados? Um a um. Cada um de vocês pode ser um agente da mudança. Sim, sofreremos perdas. Sofreremos inconvenientes. Mas não se enganem. Nós venceremos. A segurança que desejam. A segurança que merecem. Está ao nosso alcance. Mas ela só pode ser obtida se estiverem dispostos a lutar por ela. Lutem por ela. Como assim, objetivo fracassado? Não entendi. Não entendi mesmo. É, galera. Esse daí foi o vídeo. Deu merda.